Uma perseguição em Manhoaçu terminou em acidente em Reduto, na Zona da Mata. Dois homens que fugiam da polícia foram presos. Depois de capotar o carro, o motorista e o homem que estava no banco do carona se esconderam no cafezal. Os policiais montaram uma operação para encontrar os suspeitos. Em cada ponto, uma equipe da polícia monitorava, enquanto os dois eram procurados com a ajuda de cães farejadores. Minutos depois, o primeiro suspeito, o motorista do carro, foi encontrado. Ele explicou que fugiu porque não tem habilitação para dirigir. Eu tinha tomado uma multa e fiquei com medo de perder o direito da carteira, mas é isso mesmo. Quando questionei sobre a fuga do passageiro do carro, o suspeito não soube explicar. Mas seu colega estava com você, ele não estava dirigindo, ele também correu? Não, correu porque eu sei lá, rapaz, nem sei te explicar não. Correu só por correr mesmo. Ele já é conhecido da polícia militar porque ele está no meio do tráfico de drogas em Manhã Sul. O que a gente acredita é que, pelo simples motivo de estar sem carteira, não seria um motivo para ele estar fugindo da polícia militar e colocando tanto a vida dele em risco como de outras pessoas como ele fez. O outro suspeito, esse homem de 33 anos, foi encontrado enquanto saía do cafezal horas depois. Os dois foram conduzidos à delegacia. Obrigado.